Música Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim com esse tutorial dessa... Hoje eu vim com esse tutorial dessa maquiagem E claro, bem dramática, né? Principalmente esses cílios Mas, espero que vocês gostem Vamos conferir o vídeo? Vem comigo! Eu já passei um primer Que é um primer caseiro Que eu ensinei vocês a fazerem aqui no canal É muito fácil de fazer Agora eu vou usar... Eu já! Agora eu vou usar o Jumbo da NYX Então eu vou passar o Jumbo em toda a pálpebra, tá? Música 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 Vou começar a maquiagem Usando um amarelinho Que é este amarelo aqui Da paleta de 120 Com um pincelzinho de esponjinha mesmo Então eu vou usar bem no cantinho da lágrima Com o pincel de esponjinha Só troquei o lado Eu vou usar esta cor aqui, ó Tá? Batidinhas Aqui, ó Certo? Dando batidinhas Gente, este primer Faz com que a cor fique muito mais forte E é tão fácil e baratinho, gente Que é coisa que todo mundo tem em casa Então vão ver Deixarei o link embaixo pra vocês Eu vou pegar um pincel Fininho E vou pegar o marrom Eu vou usar este marromzinho aqui, ó Música E vou esfumar E vou esfumar isto aqui Música Vou usar um outro pincel Fininho também, hein? Não é tão fino Então eu vou pegar este pincel aqui E o preto E vou marcar aqui, ó Também embaixo Certo? Então eu fiz toda esta marcação Ó Aqui o côncavo Depois de esfumar com o marrom Fui um pouquinho pra dentro aqui da pálpebra E abaixo da linha d'água E abaixo da linha d'água Certo? Música Esse preto E esse Esse laranja Eu vou voltar com o marrom de novo Só que agora eu vou pegar Com o pincelzinho de esponjinha Aquele mesmo marrom Tá? E vou aqui no meio, ó Vou usar o lápis de olho Lápis de olho preto na linha d'água Vou usar o delineador em gel Música Agora vou usar uma máscara Em cima e embaixo Agora eu vou colocar os cílios postiços Eu estou usando estes cílios aqui Que ele é bem dramático Enorme E estou usando Essa colinha aqui, ó Eu vou deixar na descrição o nome Tudo dela certinho lá no blog Que vou deixar o link aqui embaixo E ela é boa Porque ela é uma máscara É... Preta Então ela já é transparente E ela seca bem rápido E cola muito bem também É... Então eu vou colocar os cílios postiços E já volto Bom, meninas Coloquei os cílios postiços agora E... Ah! O batom que eu estou usando É esse batom Ô, Nina! Loucou? É esse batom mate da Vult Esse... Esse marrom aqui É a cor 6 É esse aqui, ó Bom, meninas Então é isso Essa foi a maquiagem de hoje Espero muito, 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 muito Que vocês tenham gostado E não se esqueçam de que eu já gostei Principalmente se inscrever aqui no canal Eu vou ser muito bem-vinda Ou vou ser muito bem-vinda Tá bom? Então beijos Até o próximo vídeo Tchau! E aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto